E aí galera, segunda parte do vídeo aí, ó Filmei 33 minutos Vamos pra segunda parte, agora eu parei o vídeo pra gente poder fazer em partes, né? Pra não ficar muito longo Ô, CT13 Vamos continuar a segunda parte aqui da rodovia dos minérios, beleza? Vamos numa sétima agora aí, ó, pé embaixo Tem que aguentar o trilho agora aí, ó, segura Vista auxiliar aí Vamos bater uma cesta já Vamos ver se é esta Vamos ver se eu consigo subir o que é o top todo lá em quinta, vamos tentar Ah, Moriçoca Aqui tá donando Ah, na verdura, hein? Beleza boa Ó a outra CT13 bonitona aí, ó Conexão, Céasa Aí, ó, sexta aguentando ainda Veja já, vou botar quinta V400 giros 1350 Quinta marcha Opa, subiu de quinta Coisa boa Sexta Sexta novamente Agora vem um machadão forte, pessoal Tem que usar bastante o freio O freio motor e o freio De serviço É um retão aí Que dá uma embalada Que se não segurar vai a 120 Fruxo Já decionei aqui o Freio motor Vamos numa cesta aqui E vamos segurar o bicho Acabando a pista auxiliar aí Vou voltar pra pista normal Deixar o bicho gritar agora 2200 Friscando Apebra que é em ação aí, ó Ó, então me baixadão aí, ó Vou pôr uma sétima já Amanhã 70 por hora Continuamos no freio motor aí Porque curva ali pra esquerda é pesada Vira escadinha no freio pra vencer ela bem 65 por hora Vamos pisar agora Aí, ali virou que já vem uma lombada aí na frente Baixão pra cesta Quinta agora Quinta agora E mais lombada Morteima E mais lombada Morteima pra cesta Aliás, pra quinta, desculpa 112 no cebolão Vamos de sexta agora Vamos ver o que é movimento dessa rodovia do minério aqui pessoal Olha só, olha o trânsito que é isso aqui, todo dia assim Todo dia, toda hora, todo instante Não para o negócio Tem muita gente morando aqui né Os motivos né É mais essa pilha de caminhão aí para puxar calcário Aí já viu Freiozinho e motor de novo aí Olha o caminhão da defesa civil Parece tipo um caminhão de bombeira Ah mamoliçoca Trouxe a conexão Ciasa Olha as caixinhas de verdura Olha o jacarezão lá no conjunto bonito Puxa Jacarezão no toco ali Engatada na LS, grade alta Ô jacarezão bonito hein Tá sujinho só, mas tá bonito Queria dirigir um jacaré desse um dia aqui Nunca dirigir um jacaré Queria dirigir um jacaré desse só para ver a pressão Ô modinha lá na preenchinha de surf da Inglaterra Olha lá no bitrem que tá passando na esquerda ali ó Pra entrar Não, não vai entrar Modinha Olha lá pra gente surf lá, tá vendo ó É um baita conjunto hein Streamline Baita caminhão Peto alto Ô balzão na Muriçoca É um balzão 11 metros Com o mezanino Vai que vai É bom pra puxar cano Tubo, conexão, PVC É... Poxão É bom, é volumoso Ô cabeça da gato Ô É um movimento aí pessoal na rua de vida dos mulheres Não para o negócio Ó É a velocidade que vem a FH 520 que ele ganhou ainda Ô boi bandido Tá aí o boi bandido Internacional Esse aí é o 9800i Carinhosamente conhecido como boi bandido É um becão com o chapéu do mexicano Todo mundo fala uma ligada aí ó Ó o FIT aí tá com a lanterna queimada Já dá pra dar uma multa já aos homens também É um becão com o chapéu do mexicano 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 Os mercados sempre para aí Esquerda tá essas carretas paradas aí pessoal Mercado astral Sempre para aí pra comprar pão Pra as coisas Mercadinho grande Mercadinho bom Jericho Isso é um becão com o Steel Buraco, buraco, buraco Aqui já é o mirante da Mandareta, pessoal Passou a divisa ali, que é quase imperceptível E eu nem avisei pra vocês Acho que o Harrington que vem sempre pra cá O caminhão dele fazer entrega Ó, o caçambão não enche o louco aí, ó O FH Estamos de sétima agora e malandro Malandro o bicho pra subir Vou passar aqui pela ponte sobre o rio Barinhui Ah, mulona, hein Eu tô muriçoca na verdura também, ó Ajeitada essa muriçoca, hein, ó Essa tá ajudada Limpinha, corrida E aí, vencendo o toque de cesta, hein Vai vir pra cento giros Tá legal Oitenta e seis graus Oitenta e seis graus de temperatura do motor Tá bom E aí, ô Barinhui Novamente Oitava galera Oitava e última marcha Oitava e última marcha Oitava e última marcha E aí, ô Bulequeira E aí, ô Bulequeira E aí, ô Bulequeira Olha a pilha de caminhão, hein, galera Eu vou tentar dar uma distância aqui Desses caminhões da frente Pra eu poder embalar bem Pra subir lá o contorno lá O contorno é aquele viadutão lá Que eu mostrei pra vocês No vídeo de ontem Que eu fiz indo pra casa da minha irmã Pra dar um bom espaço aqui Bem na maciota Pra poder deixar esse pessoal aí Mais devagar e subir na frente Deixa eles abrirem bem aí Vai, cachorrinho Ó pessoal, dando a mais distância aí, ó Pra ver se eu consigo subir o top lá Mais embaladinha Pra não ficar batendo tanta caixa Bem na boa agora aqui, ó Não adiantou muito não Aquele caminhão lá na frente Parou aqui no trevo Pros carros passarem Acabou com toda a minha ideia A não ser que eu infeliz vá reta, né Mas não vai não Vai subir Isso aí É, vai subir lá Agora pé embaixo, pessoal Pé no fundo agora Pisca pra direita Pé na tábua agora aí Pra pegar o contorno Saindo a rodovia dos minérios agora aí, ó Pé na sexta, hein Vamos lá, vamos pra quinta Beleza, venceu Aí galera, estamos adentrando ao contorno Sul aqui, Curitiba Agora aqui é o seguinte, ó Aqui é Puxando o pilotinho automático aqui 32,5 km por hora Tem uma subidinha Não muito íngreme Mas longa aqui Vai mais na boa Pra não forçar muito mais o bicho E é isso aí, galera Isso aí foi a rodovia dos minérios Beleza? Vou fazer um videozinho aí Só sobre a rodovia dos minérios mesmo Desde saindo da mineradora Até aqui o contorno, ok? Eu volto a filmar mais tarde pra vocês Mas descida da Serra de Curitiba, hein Beleza? Galera, então é o seguinte Se gostaram do vídeo aí Cliquem em joinha Compartilhem Dúvidas, críticas Ou sugestões É só postar lá Que eu vou estar comentando aí Respondendo as Perguntas de vocês aí E mandando salve pra galera Beleza? Mas aí É isso, galera Daqui a pouco eu volto a filmar mais um pouco Valeu aí Um abraço Fui!